E tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sábio que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Não tem mais que tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sábio que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Teu olhar mata mais que bala de carabina Que ventre nos trignina Que fecheira de baiano Teu olhar mata mais que atropila dentro de arco Que tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sábio que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Não tem mais que tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sábio que Dá o pó e tira o árvore Não tem mais onde forar Teu olhar mata mais que bala de carabina Que ventre nos trignina Que fecheira de baiano Teu olhar mata mais que atropila dentro de arco Que volta e mata mais que bala de carabina Que mata mais que bala de carabina Que volta e mata mais que bala de carabina Que tanto levanta, frechada do teu olhar Teu peito até parece sábio que Tá o vá e tira o árvore Não tem mais onde forar A Cans, 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 Feliz, Feliz, Busca, Esca, Feliz, Busca, Esca, Feliz, Busca.